Ai, o meu amor, a sua dor, a nossa vida Já não cabem na batida do meu pobre cavaquinho Ai, o meu amor, a sua dor, a nossa vida Já não cabem na batida do meu pobre cavaquinho A quem me dera pelo menos um momento Juntar todo o sofrimento pra botar nesse chorinho A quem me dera ter um choro de alto porte Pra cantar com a voz bem forte, anunciar a luz do dia Mas quem sou eu pra cantar alto assim na praça Se vem de dia a passo e a praça fica mais vazia Vem morena Não me despreza, mas não Meu choro é coisa pequena Mas roubado a duras penas do coração Meu chorinho Não é uma solução Enquanto eu cantar sozinho Quem cruzar o meu caminho Não para não Mas não faz mal E quem quiser que me compreenda Até que alguma luz acenda Esse meu canto continua Junto o meu canto A cada planta A cada choro Até que alguém me faça coro Pra cantar na rua Junto o meu canto A cada planta A cada choro Até que alguém me faça coro Pra cantar na rua